Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava eu aqui batendo isso aqui, vocês sabem o que é isso? É um café cremoso. Essa receita eu vi na internet ontem, o canal Receitas do Pai, e aí eu falei, eu vou fazer, eu tenho os ingredientes em casa, e eu vi ele fazendo e me deu água na boca. Obrigado pela receita aí, Receita do Pai, o canal Receita do Pai, né? E eu coloquei um pacotinho de café solúvel, ó, de 50 gramas, uma xícara de água fervendo, dessa aqui de chá, né? Fervendo tem que ser, pessoal, e duas xícaras dessa aqui de açúcar, e uma pitadinha de canela aí. Você coloca a gosto, meia colher ou uma colher rasa, e bate por 10 minutos, gente, e fica essa cremosidade aí. Depois, pra consumir isso aqui, você usa umas duas colheres bem cheias disso daqui, e com uma xícara de leite bem quente, tá? E misture, e fica aí um leite cremoso, com essa misturinha aqui. Eu vou bater mais uns minutinhos aqui, já já eu volto. Olha que cremosidade, pessoal! Olha! Olha a cremosidade, pessoal! Olha que maravilha, olha! E pra conservar, ele falou que a gente guarda num potinho, né? No congelador, pessoal, e não vai congelar, tá? E a hora que você vai servir, você esquenta bem o leite, joga essa mistura no fundo de uma caneca ou de uma xícara, e joga o leite por cima e mistura, tá? Só o leite, porque aqui já vai as duas xícaras de açúcar, o café solúvel, que é 50 gramas. Deixa eu ver... É, 50 gramas, tá? E duas xícaras de chá de açúcar. E uma xícara de água fervendo, e joga e bate por 10 minutos, pessoal. E fica isso daqui, agora que tá... Vai começar o inverno, né? Pra você tomar um leite cremoso aí, olha a opção aí. E eu quero agradecer, né? A receita do pai lá, que enviou essa receita ontem pra gente. E eu resolvi compartilhar com vocês. Gente, rende muito. Agora eu vou pôr nesse tapauero aqui de açaí, pra pôr no congelador, tá? Pessoal, rende um pote de 2 litros, olha só. Agora eu vou misturar no leite pra ver como que ficou, ó. E assim ficou, pessoal. Só que eu errei aqui o negócio. A mistura você coloca no fundo e despeja o leite quente em cima, que é mais fácil pra dissolver. Eu fiz... Eu inverti aqui. E aí não dissolve, ó. Dissolver é dissolve, mas com mais dificuldades, tá? Mas o sabor aqui é maravilhoso, gente. Pode fazer que é aprovado aí. Só coloca a mistura no fundo e joga o leite bem quente por cima pra poder dissolver melhor, tá? Como ele é muito grosso, né? É bem grosso, ó. Ele fica meio flutuando no leite se você pôr por cima e não embaixo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica.